Difícil é não me perguntar Deitado antes de dormir Será que já me esqueceu Ou talvez se lembrou de mim Difícil é ter que acreditar Que eu tive que te repartir Difícil é não respirar Teu cheiro que ficou em mim Mas se um dia eu te encontrar Só peço a Deus pra Ele me ajudar Não sei se posso suportar Te ver por perto e não poder tocar Mas se um dia eu te encontrar Só peço a Deus pra Ele me ajudar Mas se você quiser voltar Meu coração sempre vai te esperar Difícil é não olhar pra trás E do passado não lembrar Se dentro do meu coração Você só sabe bagunçar Difícil é ter que aceitar Que tem outro no meu lugar E quando Ele me faz sonho Me dá a raiva só de pensar Mas se um dia eu te encontrar Só peço a Deus pra Ele me ajudar Não sei se posso suportar Te ver por perto e não poder tocar Mas se um dia eu te encontrar Só peço a Deus pra Ele me ajudar Mas se você quiser voltar Meu coração sempre vai te esperar Meu coração sempre vai te esperar Fala galera, eu sou o Dan Vieira E essa é a minha música Te Esperar Se você estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube E gostou, clica aqui embaixo em gostei Se inscreve aí no meu canal E é isso aí, me segue lá no Instagram Arroba Dan Vieira Oficial E tamo junto, até o próximo vídeo Beijão Tchau